Questão de literatura, Enem, vamos lá para análise e leitura. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras, no céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam a gouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-se prostrada em uma angústia desesperada. Então nós temos ali um trechinho da obra do pré-modernismo Canaã, uma obra de aspecto regionalista, por isso também a intensificação dos elementos naturais, para criar toda essa atmosfera de aspectos regionais e agrários. Vamos lá para a questão? Então, no trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Então, pensando um pouquinho nessa visão que o narrador traz, né, a partir dessa narração em terceira pessoa, letra A, a relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação do personagem. Na verdade, se vocês analisarem ali, durante a minha leitura, ele está muito mais vinculado à questão da construção da atmosfera, do cenário literário, né, do cenário natural, do que necessariamente correlacioná-lo a essa tentativa de liberdade da personagem. A natureza, ao mesmo tempo, ela tem uma referência paradisíaca, mas ela também transparece esse lado mais sentimental e mais profundo. Então, nesse caso, letra A, incorreta. A letra B, confluência, relação, né, entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. É isso mesmo. Se vocês analisaram, conforme o personagem vai vivendo esses sentimentos íntimos, o narrador vai transpondo isso para o leitor, através da narração em terceira pessoa, e a gente consegue perceber claramente que os sentimentos conturbados, né, os sentimentos de sofrimento, também são repassados para a imagem, para a construção do cenário regional. Então, por enquanto, letra B, correta. Confirmando só, letra C, prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. Na verdade, não existe uma prevalência de elementos. Um elemento está correlacionado ao outro. Então, é por isso que a letra C também está incorreta pelo gabarito. Próxima letra D, depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente. Na verdade, essa característica, ela até aparece na construção ali do trecho, mas ela não é tão evidencial, né? Se a gente analisar, a intenção realmente do autor é fazer essa correlação entre o universo íntimo do personagem e a construção do cenário, para que o cenário também se torne personagem das ações, né? Então, nesse caso, letra D, incorreta. Letra E, instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil, tá? Então, na verdade, a intenção não é essa, né? A intenção é trabalhar as duas relações entre natureza e personagem e, a partir das duas relações, criar também esses sentimentos, né? Esses universos íntimos que a personagem vai trazendo para a história, ok? Então, letra E também incorreta. Só confirmando o gabarito, então, correto. Letra B.